Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas sobre padres da internet É um vídeo novo, exclusivo, com piadas inéditas que eu nunca contei aqui no nosso canal Pessoal, eu estava analisando o YouTube e ele não está notificando todas as pessoas que são inscritas no meu canal Então se você já é inscrita, não quer perder nenhum vídeo, tem um botãozinho do lado do nome se inscrever Se tem um sininho, ativa esse sininho pra você não perder nenhum vídeo novo Que assim quando eu postar o vídeo você vai receber a notificação E ajuda compartilhando, manda pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus vizinhos as melhores piadas de padres da internet Dito isso, vamos embora para o vídeo Numa pequena cidade do interior havia um padre muito famoso Certo dia ele precisou ir embora e o povo da cidade resolveu fazer uma festa pra ele O prefeito iria fazer um discurso Quando deu a hora da festa estavam todos lá, menos o prefeito Passada meia hora o povo estava impaciente e o prefeito ainda não havia chegado Então o padre resolveu fazer um discurso Meus irmãos, quando eu cheguei a essa cidade A primeira pessoa que se confessou comigo falou que havia feito coisas horríveis Bebido, feito um condenado, fumado como um doido e visto milhões de filmes pornográficos Logo pensei que aqui só havia homens como esse Mas quando conheci o povo trabalhador e honesto, mudei minha opinião Quando o padre acabou de falar, o prefeito chegou, pediu perdão por ter se atrasado e disse Quando esse padre chegou, eu tive a honra de ser o primeiro a se confessar com ele Um homem estava sendo apedrejado, eis que então apareceu um padre e disse Quem nunca errou que atire a primeira pedra Então veio um português e acertou uma pedra bem no meio da testa do homem que estava sendo apedrejado O padre meio chateado se virou e disse Meu filho, você nunca errou E o português respondeu Ora, pois, a essa distância não Tinha um padre em uma pequena cidade que ele acreditava muito em espíritos Quando um dia ele foi passar em frente a um cemitério à meia noite Quando de repente ele ouviu uns ruídos Ele ficou com medo, rezou umas 30, Maria, 15, Pai Nosso e cria a coragem de perguntar O que essa pobre alma está precisando? E a pobre alma respondeu Papel higiênico Chegaram juntos no céu um padre e um motorista de ônibus Chegando lá, São Pedro recebeu os dois e mandou que o motorista fosse direto para o céu E disse que o padre deveria esperar um pouco porque provavelmente iria passar pelo purgatório O padre indignado perguntou Mas peraí, eu sou o padre, teria que passar pelo purgatório e esse cara aí vai direto para o céu? São Pedro calma e sereno falou Serviços prestados a Deus Você quando rezava a missa, todo mundo dormia Ele quando dirigia o ônibus, colocava todo mundo para rezar Uma mulher entrou na igreja para se confessar com aquele padre muito sacana Padre, meu marido é um filho de uma égua Não diga isso, minha filha, afinal ele é seu marido Mas ele é um filho de uma égua mesmo, seu padre Veja só o que ele me aprontou Ontem eu estava deitado no sofá vendo televisão e ele chegou e colocou a mão na minha perna Mas eu também estou colocando a mão na sua perna e não sou o filho de uma égua Depois, seu padre, ele levantou a minha saia Mas eu também estou levantando sua saia e não sou o filho de uma égua Mas depois ele tirou minha calcinha Mas eu também estou tirando sua calcinha e não sou o filho de uma égua Mas depois ele fez amor comigo Eu também estou fazendo amor com você e não sou o filho de uma égua Mas padre, depois de fazer amor comigo, ele disse que estava com o AIDS Ah, filho de uma égua Na aula de catecismo, o padre repreende Joãozinho por ter roubado um santo na capela E fica horas falando sobre o assunto Muito bem, Joãozinho, agora que eu já lhe expliquei o que é um ladrão E que isso é uma coisa muito feia, me diga Se eu colocar a mão no seu bolso e tirar 10 reais, o que é isso? É um milagre, padre Numa cidade do interior de São Paulo, dois padres costumavam cruzar-se de bicicleta na estrada Todos os domingos quando iam rezar a missa nas suas respectivas paróquias Mas certo dia um deles estava a pé Surpreso, o padre parou e perguntou Onde é que está a sua bicicleta, padre Josias? Foi roubada E eu creio que foi no pátio da igreja Mas que absurdo Mas eu tenho uma ideia para saber quem foi Na hora do sermão, cite os 10 mandamentos Quando chegar no não roubarás, faça uma pausa E percorrerá os fiéis com o olhar O culpado com certeza vai se denunciar No domingo seguinte, os padres cruzaram-se de bicicleta E o padre que deu a ideia diz Parece que o sermão deu certo, não é, padre Josias? Mais ou menos Na verdade, quando eu cheguei do não desejarais a mulher do próximo Eu acabei de me lembrar onde é que eu tinha deixado a bicicleta O padre de uma paróquia do interior Encontrou na estrada uma menina de 6 anos puxando uma vaca Onde você vai, minha filha? Vou levar a vaca para cruzar com o touro do seu Zé O padre escandalizado, imaginando a cena que a menina iria ver Tentou fazê-la desistir da ideia Será que essa não seria uma tarefa mais apropriada para o seu pai, minha criança? Não, senhor Tem que ser com o touro mesmo O padre está dirigindo seu carro voltando de um casamento Quando de repente fica com a vontade incontrolável de tirar água do joelho Rapidamente ele para o carro E como padres não podem mijar na rua Entra no primeiro bar que vê No bar, as mulheres de Bini Saia Os punks, os clubers, os roqueiros Param de dançar e olham assustados para o padre E ele pergunta Pelo amor de Deus, onde é que fica o toalete? O barman cochicha para o sacerdote Desculpe seu padre Eu acho que é melhor o senhor não usar o nosso banheiro Porque lá tem uma estátua de uma mulher peladra Apenas com uma folha de bananeira cobrindo o sexo Isso com certeza não vai agradar o senhor O que é isso, meu filho? Eu posso muito bem suportar esse tipo de objeto pagão Então o padre se dirige até o banheiro E todos no bar ficam muito intrigados Quando ele volta, todos estão dançando novamente E o cumprimentam, abraçam, chamam para dançar O que é isso? Perguntou o padre todo abismado Agora você é um dos nossos Gritou um jovem com a garrafa na mão Por quê? Só porque eu fui no banheiro? Não, exatamente É que toda vez que alguém vai no banheiro E levanta a folha de bananeira Todas as lâmpadas do bacia apagam e se acendem de novo No meio de uma terrível tempestade em alto mar O transatlântico bate um iceberg e começa a afundar O capitão, vendo que não havia mais salvação Pede ao padre que reze a missa Meus irmãos Hoje falaremos sobre a carta de Paulo aos romanos O padre, por favor, pule essa parte E vá logo para a mais importante Que nós estamos quase afundando Meus irmãos Vamos falar sobre o perdão Padre, adianta aí Vá logo para o mais importante Que vai afundar Meus filhos Hoje falarei da importância De fazer uma generosa doação para a nossa igreja Durante a Revolução Francesa Milhares de pessoas foram para a guilhotina Um dia, três homens estavam esperando o seu momento Um advogado, um médico e um engenheiro O advogado ia ser o primeiro Ele foi levado à guilhotina O padre abençoou Quando ele colocou o pescoço no cada falso O carrasco soltou a lama que cai para na metade do percurso O padre, aproveitando a oportunidade, disse imediatamente Senhores, Deus não quis que este homem morresse Temos que libertá-lo O carrasco concorda e o advogado é solto O médico é o segundo O mesmo ritual Quando a lâmina se solta, ela para na metade do percurso O padre, mais do que depressa, pede para libertá-lo E o carrasco também o atende Enfim, chegou a vez do engenheiro O padre abençoa, mas o engenheiro ao colocar a cabeça no cada falso Ele olha para cima e diz Ah, já descobri onde é o problema Um padre e uma feira viviam num convento e eram muito amigos Um dia o padre se sente mal e procura um médico Ele pede vários exames e com o resultado na mão, diz ao padre Eu lamento muito, mas o senhor só tem uma semana de vida O padre volta arrasado para o convento, chega para a freira e faz uma proposta Sabe o que é, irmã? Eu sempre mantive o meu voto de celibato Agora eu vou morrer mesmo E gostaria muito de saber como é o calor de uma mulher A senhora não poderia conceder uma noite de amor para um pobre desenganado? Então ela não consegue negar aquela noite e eles se amam loucamente No dia seguinte o médico liga para o sacerdote Padre, o senhor não vai acreditar O laboratório telefonou dizendo que os exames estavam trocados A saúde do senhor está perfeita Feliz da vida ele volta para o convento e vai correndo procurar a amiga Irmão, o médico me ligou e falou que a minha saúde está perfeita A freira olha melancólica para o horizonte O padre não entende e pergunta O que foi, irmã? Não gostou da notícia, não? Não, não, não é isso não É que eu estou pensando em quantas outras vidas eu já poderia ter salvo Num ônibus um padre senta ao lado de um sujeito completamente bêbado Que tenta com toda dificuldade ler o jornal Logo com a voz empastada o bêbado pergunta ao padre O senhor sabe o que é artrite? Irritado o ministro de Deus emendou É uma doença provocada pelo excesso do consumo de álcool O bêbado calou-se e continuou com os olhos fixos no jornal Alguns minutos depois, achando que tinha sido muito duro com o bêbado O padre tenta amenizar Há quanto tempo o senhor está com artrite? Eu não tenho isso não Segundo o jornal aqui, quem tem é o papa O cara está num hospital em estado delicado, mas fora de perigo Porém, como a sua mãe é muito religiosa, manda um padre para rezar com ele No meio da reza, o paciente começa a se debater e fica tentando falar O padre, preocupadíssimo com aquela recaída Dá um papel e uma caneta para que ele escrevesse o que provavelmente seriam as suas últimas palavras Depois de alguns instantes de tensão, o caba não resistiu E o padre foi pegar o papel para ver o que ele tinha escrito E ler em alta voz para todos os parentes que estavam ali presentes Eu não ligo que você reze comigo Mas sai de cima da mangueira do ar, padre filho de uma mãe O padre encontra-se com um velho amigo que era rabino E a certa altura da conversa resolve provocá-lo Vocês ainda tem aquela mania besta de não comer carne de porco? Sim, essa é uma das nossas crenças Mas o senhor nunca comeu carne de porco? Bem, uma vez eu sucumbi a tentação e provei um pouco Não é uma delícia? Sim, sim, é muito boa Mas e vocês, católicos? Ainda continuam com aquela mania besta de não poderem ter relações sexuais? Sim, sim, é o celibato faz parte da nossa fé Mas o senhor nunca caiu na tentação da carne? Bem, para ser sincero, uma vez eu fraquejei e fiz amor com uma mulher É bem melhor do que carne de porco, né não? Meu irmão, não acredito que tu assistiu o vídeo todinho Adeu risada Quando chegou aqui nesse exato momento Você vai, fecha o vídeo, vai-se embora E não clica no gostei, né? Não faça isso não Antes de você sair, clica no gostei Se inscreve no canal se você não é inscrito Assistiu esse vídeo aqui pela primeira vez Ou já assistiu vários vídeos, mas não se inscreveu ainda Tá esperando o quê? Clica no botão de inscrever-se aí que tem aí do lado Que é de graça Você vai se inscrever e vai receber os vídeos novos do canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram Se você quer bater um papo comigo, conversar comigo Pode mandar mensagem que eu respondo na humildade Pode mandar mensagem que você vai ter lá Eu vou mandar um ódio para vocês Oi, aqui é o humorista Tiago Dias Pode ter certeza, se você me seguir E você mandar mensagem para mim dizendo que assista os meus vídeos no canal, no YouTube Eu vou te responder, tá certo? Vou deixar também aqui na descrição um canal secundário que eu tenho Um canal de games Se você gosta de games, gameplay, gosta de gameplay Pronto, vou deixar aqui na descrição um outro canal Quando eu tenho, você vai ver essa linda face sempre muito bela Você vai ver lá no segundo canal chamado Gameta de 8 Se você quer se inscrever, vou deixar o link na descrição aqui embaixo No mais, tudo em paz Fiquem com Deus Até a próxima Não se esqueça que tem vídeos que estão rolando aqui Vídeos sugeridos E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo Até o próximo vídeo